Jesus revelou, a Deus revelou glória, o plano do céu, teu Filho bendito, o nome do céu, Jesus revelou glória, o plano do céu, teu Filho bendito, o nome do céu, teu Filho bendito, o nome do céu, o nome do céu, teu Filho bendito, 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 o 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 céu, teu Filho bendito Bom dia. Leitura devocional. Bem-aventurados os mansos. Creio que vocês já sabem que um dos sentidos da adjetiva manso é ensinável. Aquele quem se pode ensinar, pois tem uma natureza apta para a obediência. Usamos usualmente essa palavra para descrever um animal que foi domesticado. Por exemplo, um cavalo nosso é um animal que não é mais selvagem. Ele aprendeu a obedecer aos comandos. Ele é tratável, pode aprender novas coisas e ser útil. Bem-aventurados os mansos. Aquele que são ensináveis, que são capazes de obedecer. Diz-se Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 5. Ser humilde, ser ensinável e ser obediente. Não são expressões muito populares hoje em dia. Mas em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Em outras palavras, podemos viver de forma religiosa, cumprindo os sacrifícios da religião. Mas o Senhor diz que aprecia mais aquele que obedece. A verdade é que muitas pessoas não gostam de ser mandadas. Há certas atitudes e espíritos para as quais você simplesmente não pode ensinar. Você não pode ensinar a um espírito arrogante, um espírito sabe tudo, um espírito defensivo, um espírito orgulhoso. Contudo, um espírito humilde é capaz de ser ensinado. Infelizmente, algumas vezes, à medida que ficamos mais velhos, mais bem-sucedidos, nos tornamos mais resistentes a receber conselhos. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 13, em uma série e oportuna exortação sobre quanto a isso. Melhor é a criança pobre e sábia do que um rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestado. Marcos capítulo 10, versículo 21, fala sobre um homem rico que estava vivendo religiosamente dentro dos mandamentos da lei de Deus. Porém, ele não gostou quando Jesus falou sobre o que ele precisava fazer. E Jesus, fitando o amor e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-se aos pobres e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Pense nisso por um momento. A quem você o permite amar o suficiente para olhar nos seus olhos e dizer o que você não quer ouvir, mas o que você precisa ouvir? Infelizmente, aquele homem rico não recebeu o que Jesus lhe disse. E no verso seguinte, lemos, afastou-se triste. Nunca mais ouvimos falar dele. Ele não tinha espírito humilde o suficiente para poder ser ensinável por Jesus. Comparamos aquele jovem presunçoso com Moisés, um líder de milhões e acostumados a estar no comando. Êxodo capítulo 18, versículo 17, descreve como seu sogro Gétro lhe trouxe correção e instrução. Não é bom o que fazes. E o versículo 24 continua a dizer. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo o quanto tinha dito. Moisés possuía espírito e ensinava. Por isso a Bíblia descreve como um homôncio. Números capítulo 12, versículo 3. Você é homôncio? É ensinável? Você interpreta as coisas de maneira conveniente para você, rejeitando ter que aprender através da humildade e da obediência? Se você não consegue ser mandado, então você sabotará seu futuro. Todos nós precisamos de pessoas que podem, com certeza, um dia nos salvar de nós mesmos. Leitura bíblica, Mateus capítulo 5, de 1 ao 12. Bom dia. Convidar os irmãos a abrirem em Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12. Quem pudesse colocar de pé, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres, em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado, Senhor. Te agradecemos pela semana que passou, o Senhor nos protegeu, que o Senhor proveu o pão sobre as nossas mesas, que o Senhor tem nos protegido de todo o mal e de toda a doença, Senhor. Te agradecemos por isso. E te pedimos, Senhor, por esse culto, que o Senhor possa estar abençoando a cada um aqui, Senhor. Cada um que está presente aqui para louvar e honrar o teu nome, Senhor. Te pedimos, desde já, pela continuidade, pelos louvores que serão entoados a ti, pela palavra que será pregada, Senhor. Te pedimos também pelo culto logo mais à noite, em que teremos a cantata, que o Senhor possa estar abençoando todo esse momento, Senhor, e que tudo possa ser feito para a tua honra e para a tua glória. Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Agora vamos cantar sobre a vitória certa que o Senhor nos deu. Amém. A vitória é daquele que contempla Ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá Que foi morto e com o seu sangue pôde, então, comprar Homens que com Ele, sob a terra, vão reinar A vitória é daquele que o adora Ao seu lado no seu trono se assentará Se a Jesus seguir e for por onde ele andar O seu longe santo, o novo canto, o novo canto entoará Amém. Com o sopro de sua boca se destruirá O inimigo ante Cristo que não resistirá Jesus Cristo rei dominará A vitória é daquele que o adorará A vitória é daquele que o adorará Ao seu lado no seu trono se assentará Se a Jesus seguir e for por onde ele andar No seu monte santo um novo canto entoará A vitória é daquele que o adorará Com o sopro de sua boca se destruirá O inimigo ante Cristo que não resistirá Jesus Cristo rei dominará A vitória é daquele que o adorará Jesus Cristo rei dominará O inimigo ante Cristo não resistirá Jesus Cristo rei dominará A vitória é daquele que o adorará A vitória é daquele que o adorará Bom dia Desculpe-nos, mas estamos em obras Mas eu estava pensando ali, né? Estamos voltando às nossas origens Mas voltamos a fazer os retiros Eventos lá no Donana Estamos voltando para a Palhoça Estão voltando às nossas origens Mas o sentido é que estamos deixando Amassada para o pessoal que vai fazer Decoração, né? Estão trabalhando lá, Mônica? Estão lá trabalhando? Estão lá trabalhando? Depois eu vou olhar lá Ok Muito bem Ah, vamos ver nossa programação de dezembro, né? Hoje, à noite, vamos ter a cantata de Natal Infanto Juvenil O Verdadeiro Sentido Natal Hoje às 18h Daqui a pouco vamos colocar o banner Vamos colocar o vídeo E se você ainda não tem esse banner e o vídeo É, utilize, pegue hoje pelo WhatsApp E divulgue Convide seus parentes, seus amigos, né? Até aqueles que estão longe Podem assistir online É uma programação muito boa Muito bíblica Muito interessante É uma forma de nós estarmos proclamando As verdades de Deus Principalmente sobre a encarnação do Senhor Jesus Nosso Senhor e Salvador No próximo dia No próximo sábado, dia 25 Vamos ter o culto de formatura do CBD CTBPL Nós vamos Realmente Não era uma data apropriada Mas era a única que nós tínhamos Então tínhamos que encaixar nesse dia O Paranifo Dessa turma Será o reverendo Doutor Thomas Gilmer O fundador Da Sociedade Bíblica Trindariana do Brasil Ele não vai poder vir Mas ele vai se fazer representar Mandar um vídeo E ele está muito honrado Por essa turma Ter escolhido O nome dele Para dar o nome A turma O seu Paranifo Dessa turma De próximo sábado E dia 26 de domingo Nós queremos fazer Novamente a apresentação Dessa cantata Vamos ter escola dominical normal A gente só coloca aí As datas Os eventos especiais Vamos ter economia Todas as programações normais E vamos ter O próximo domingo À noite A escola dominical Na Palhoça Não Lá na Massada E a cantata Novamente à noite E no dia 31 A nossa sexta-feira Para sábado Nós temos a nossa Vigília De ano novo Queremos começar às 8 horas Começamos com batismo Celebramos a ceia Nós damos posse Àqueles cargos eletivos Da igreja E temos também Um tempo de oração A gente É muito bom Nós passarmos Aquele final de ano Início do ano Essa transição Juntos Orando Agradecendo a Deus E orando Pelo próximo ano Também Ok Vamos colocar o banner Do nosso musical Está aí Esse é o banner Nós estamos divulgando Com isso A cantata O verdadeiro Natal O coral Infanto Juvenil Mais a banda Mais a orquestra E mais também A representação Em forma de teatro Hoje Às 18 horas Esse banner Está sendo disponibilizado Pode colocar em face Nas redes sociais E também O vídeo Que também Está muito legal O nosso irmão Evangelista Gilvan Ele pegou mesmo O próprio musical Para fazer o vídeo Foi muito interessante Vamos lá O que é um O que é um Amém. Amém. Nós temos, Bela Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, né, diz que acima de tudo, prioritariamente, devemos orar e ele, e a Bíblia Sagrada, né, manda que nós oremos pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. E nós oramos tanto, né, para que fosse feita a indicação do doutor André Mendonça, oramos também para que fosse depois aprovada pela CCJ e depois pelo Senado, e graças a Deus aconteceu, nós temos um homem de Deus, um evangélico comprometido com a palavra de Deus, muito sério, muito honesto agora do nosso Supremo Tribunal Federal. Vamos agradecer a Deus por isso, é uma grande bênção, a primeira vez que isso acontece, né, no passado distante houve um diácono, até batista, mas parece que não teve muita relevância, agora nós temos um homem muito conceituado, de grande, realmente, reputação na área jurídica, e também comprometido com a palavra de Deus. Vamos estar orando, vamos estar agradecendo, porque agora vai começar as perseguições, vou continuar, de outra forma, contra ele, qualquer coisa que ele for decidir, os partidos de esquerda vão entrar logo pedindo impeachment dele, o que vai chover de impeachment contra ele, no Senado, não vai ser fácil, mas o Deus que colocou, é o mesmo Deus que vai segurá-lo, e eu creio que vai fazer uma grande diferença. Vamos estar orando e agradecendo por isso. Vamos continuar o louvor, nas estrelas. Daqui a pouco vai ter o nosso devocional, e nós estamos ainda, na classe do CBD, terminando o curso de homilética, por causa de tantas coisas imprevistas, não deu para estar concluindo na época certa, Então, hoje, ainda vamos ter o nosso irmão, pastor James Solaris, pregando, fazendo parte também das suas tarefas da classe do CBD. Ok, vamos fazer a versão original do Nas Estrelas. Nas estrelas, seja a sua mão, E no vento ouço a sua voz Deus domina sobre terra e mar O que ele é pra mim Eu sei o sentido do Natal Pois na história tem o seu lugar Cristo veio para nos salvar Do que ele é pra mim É que um dia seu amor senti Sua imensa graça recebi Descobri então que Deus não vive longe lá no céu Sem se importar comigo Mas agora ao meu lado está Ao meu lado está Cada dia sinto o seu cuidado Ajudando o seu cuidado Ajudando-me a caminhar Tudo ele é pra mim É que um dia É que um dia seu amor senti Sua imensa graça Sua imensa graça recebi Tudo ele é pra mim Tudo ele é pra mim Tudo ele é pra mim Vamos agora para a nossa mensagem Devocional Quero convidar o pastor James O pastor James está com a palavra Bom dia amados É sempre um prazer Estar aqui com os irmãos Eu peço os irmãos que abram suas bíblias Em Tiago Vamos ler no capítulo 3 Dos versos 1 Ao verso 2 Ao verso 12 Desculpa E eu peço os irmãos que na medida que forem encontrando Por favor Fiquem de pé Que eu saberei quando todos já encontraram Tiago Capítulo 3 Versículos 1 ao 12 Tiago Capítulo 3 Verso 1 ao 12 Meus irmãos Muitos de vós Não sejam mestres Sabendo Que receberemos mais duro juízo Porque todos Tropeçamos em muitas coisas Se alguém Não tropeça em palavras O tal varão é perfeito E poderoso Para também refriar Todo o corpo Ora Nós pomos freios Nas bocas dos cavalos Para que nos obedeçam E conseguimos dirigir Todo o seu corpo Veja também as naus Que sendo tão grandes E levadas de impetuosos ventos Se viram como um bem pequeno leme Para onde quer a vontade daquele que as governa Assim também Seja Assim também A língua é um pequeno membro E gloria-se de grandes coisas Vede quão grande bosque Um pequeno fogo incendeia A língua também é um fogo Como um mundo De iniquidade A língua está posta Entre os nossos membros E contamina Todo o corpo Inflama O curso da natureza E é inflamada Pelo inferno Porque toda a natureza Tanto de bestas feras Como de aves Tanto de répteis Como de animais do mar Se amansa E foi domada Pela natureza humana Mas nenhum homem Pode domar A língua É um mal Que não se pode refrear Está cheia De peçonha Mortal Com ela Bendizemos a Deus E Pai E com ela Amaldiçoamos os homens Feitos a semelhança de Deus De uma mesma boca Procede bênção E maldição Meus irmãos Não convém isso Que isto se faça Assim Porventura Deita alguma fonte De um mesmo manancial Água doce E água amargosa Meus irmãos Pode também a figueira Produzir azeitonas Ou a videira Figos Assim tão pouco Pode uma fonte Dar água salgada E doce Vamos orar Senhor nosso Deus E Pai bendito Nós te damos graças Em nome do teu filho Jesus Pela leitura da tua palavra Pedimos que o Senhor fale Aos nossos corações Através dela Que eu possa me esconder Atrás da tua palavra E que teu nome seja Glorificado e agradecido Nós te pedimos isso Em nome de Jesus Amém Podem sentar Amados A mensagem que quero Compartilhar com os irmãos Irmãos É Eu quero falar sobre Os males Da língua Tiago Ele aborda Ou ele volta A tocar no assunto A abordar o assunto Que ele inicia Ali no capítulo 1 No versículo 19 Onde ele diz que todo homem Seja pronto para ouvir E tardio para falar A anatomia do nosso corpo Deve nos dizer Algo sobre isso Porque Deus nos fez Com dois ouvidos E apenas uma boca Isso quer nos dizer Que nós devemos ouvir Que nós devemos ouvir mais E falar menos Então A carta escrita Por Tiago Foi uma carta Escrita nos primórdios Da igreja A quem diga Estudiosos Dizem que é a primeira Carta E ela fala De maneira prática De que forma Os cristãos Deveriam viver As suas vidas E aqui Tiago trata Sobre um tema Do que tange Do ponto de vista Moral O falar Então A parte moral Do falar E ele Especifica E ele trata Especificamente Sobre os males Da língua Ou o mal Que a língua Ou a fala Pode trazer A língua Ela é capaz De fazer Grandes coisas E quem já foi Vítima De um comentário Ou de fofoca Sabe O mal Que a mentira Pode trazer O desconforto Que isso Pode nos trazer Mas talvez O desconforto Seja o menor Dos problemas Embora seja Um problema Há consequências Ainda piores Sobre A fala Maldosa Ou sobre mentiras Ou sobre Essas coisas Do tipo Lucas Santos Talvez vocês Já devam Ter ouvido Falar É um garoto De 16 anos Que ele Cometeu suicídio Após Falas Maldosas De pessoas Na internet Karina Seifer Outra jovem De 15 anos Que também Comete suicídio Após Divulgações De coisas Na internet Ou falas Sobre elas Então veja Que a língua A fala Mentira Coisas do tipo Pode levar Além do desconforto A coisas trágicas Como pessoas Inclusive Tirar suas próprias vidas E aqui eu não entro No mérito Da questão Sobre a relevância Do que foi dito Dessa moça E desse rapaz O que eu quero me deter É no mal Que uma fala Pode trazer Uma fala maldosa Uma fala mentirosa Pode trazer Esses acontecimentos Que eu citei Desses dois jovens De 15 e 16 anos Que se suicidaram É um caso Que está No mundo Mas nós temos Esse problema Também Dentro da igreja Se assim não fosse Tiago não teria Nos alertado Sobre Esse problema E sobre as consequências Que a língua Ou a fala Pode nos trazer Uma mentira Algo dito De maneira distorcida Ela faz parte Dos acontecimentos Humanos E um fato bíblico Muito conhecido Entre nós É o fato De quando A serpente Pela sua fala Engana Eva E diz Olha Não foi bem assim Que Deus falou Então a distorção Da verdade De algo Que Deus havia falado Trouxe Uma consequência Também Terrível Há quem diga Que Por mais valiosa Que possa ser A palavra Que alguém pode dar E que De tão valioso Pudesse se comparar A prata Essa mesma pessoa Ela diz Que o silêncio Se a palavra É valiosa Tanto quanto A prata O silêncio Seria valioso Como o ouro Nós somos apresentados No decorrer Dessa sessão De várias figuras Que demonstram Que algo pequeno Como a nossa língua Ela pode controlar Grandes coisas E todas Essas ilustrações Que Tiago usa É para nos mostrar Os benefícios E o perigo Que os males Da língua Pode causar E a princípio Eu quero chamar Sua atenção Para o que Tiago fala Sobre a liderança Para aqueles Que almejam A liderança Está no versículo 1 e 2 Ele diz Meus irmãos Muitos de vós Não sejam mestres Sabendo que receberemos Mais duro juízo Porque todos Tropeçamos Em algumas coisas Se alguém Não tropeça Em palavra Tal varão É perfeito E poderoso Para também Refriar Todo o corpo Muitos ministérios Têm sido Desfeitos Por falas erradas De líderes Outros Têm se erguidos Na base Da mentira E Aqui Tiago Chama a atenção Para aqueles Que querem Estar sobre Liderança Que querem ensinar Tenham por certo Vocês serão Alvos de maior rigor A palavra aqui Que ele usa É didascalói É a palavra Para aqueles Que querem ensinar Aqueles que querem Estar ensinando Para a igreja Então tenham Muito cuidado Com a sua fala Porque a sua fala Ela pode Vocês vão errar Vocês podem errar E nós temos visto O que as falas De muitas pessoas Têm trazido Para o mundo Cristão Temos visto Ministérios ruírem Mas também temos visto Outros tantos Se erguerem A base De mentiras Embora Tiago Fale da possibilidade De tal homem Ser perfeito Ele deixa claro Mais adiante Que tal Que tal controle É de certa forma Uma utopia Ele diz Olha Se o homem não tropeça Esse tal É varão perfeito Embora seja possível Há aqui Uma possibilidade Mas ele deixa Claro mais adiante Nos versos Que se segue Que tal coisa É quase que impossível Controlar A língua E controlar O que procede disso Embora Tiago Ele esteja falando Sobre um assunto De importância ímpar Amados Para todos os cristãos A língua Ou falar É um assunto relevante Para todos Mas aqui ele fala Especificamente Para aqueles que querem liderar Para aqueles que querem ensinar Para aqueles que estão adiante À frente da igreja Aqueles que ensinam Eles têm em suas mãos Uma poderosíssima arma Capaz de conduzir pessoas A lugares extraordinários Mas também Essa mesma fala Essa mesma capacidade E essa mesma arma Pode levar pessoas À ruína Aqueles que ensinam Eles têm essas armas Em suas mãos Então ele diz Olha Bastante cuidado Quanto a isso Nós temos Em nossos dias Provas vivas Do perigo De ensinos Errados E o que isso Pode nos trazer Eu sinceramente Acho impressionante Como aquele personagem Eu acho Que é apenas um personagem Aquele Henri Christ Henri Cristo Que chama Como ele tem seguidores Ou seguidoras Ele disse Alguma coisa Que de certa forma Convenceu aquelas pessoas Conheço outro Também me impressiona Como tem seguidores E pessoas que Seguem aquilo Que ele fala É um americano Chamado Kennedy Hagan Ele Se não é o autor Ele é um dos precursores Da unção do riso Me impressiona Como uma pessoa Como essa Conseguem ter Seguidores Isso porque Ele falou Ou ele ensinou Algo que convenceu Aquelas pessoas Então vejam Como é perigoso Alguém que tem Em suas mãos A arma de poder ensinar E faz coisas Como essas Nós poderíamos Passar a manhã inteira Falando de exemplos De pessoas Que tem A possibilidade De falar Para outras E conseguir Cativá-las A ponto de Trazê-las para si Com maneiras E falas Distorcidas E isso tem Conduzido Pessoas A lugares Deploráveis A lugares Verdadeiramente Ridículos Daí amados A necessidade De atentarmos Para a exortação Que Tiago nos fala Aqueles que querem Ensinar Tenham bastante Cuidado Com aquilo Que se diz Duas coisas Aqui Me chama A atenção Nos versos 1 e 2 Que Tiago diz A primeira É a falha Falha É em muitas Coisas Aqui Tiago Não fala de uma Possibilidade Ele diz que É algo certo Olha nós falhamos Ele diz Meus irmãos Muitos de vós Não sejam mestres Porque todos Nós tropeçamos Em muitas Coisas Aqui não é Uma possibilidade É algo certo Nós já falhamos Nós somos falhos Nós somos humanos E nós vamos falhar Cabe ao que fala Ter humildade Para reconhecer E aos que ouvem Ter compaixão Para saber que nós somos falhos Muitas vezes E que erramos Algumas vezes A outra coisa que me chama a atenção É que Tiago se inclui Ele diz Olha nós receberemos E tropeçamos Receberemos mais duro juízo E tropeçamos Em muitas coisas Aos que estão ensinando Não se acham melhor Do que os outros Pois a única coisa Que nós temos a mais É a responsabilidade E o rigor Com o qual nós seremos Tratados Então isso É o que nós temos a mais Rigor E uma maior responsabilidade A segunda coisa Que me chama a atenção Nesse texto É o domínio Que Tiago nos diz Para que nós devemos ter Sobre a língua Isso está nos versos 3 Ao verso 8 Ele diz Ora nós pomos freios Nas bocas dos cavalos Para que nos obedeçam E consigamos dirigir Todo o seu corpo Nós somos alertados Sobre o domínio Que devemos ter Quanto ao falar E Tiago ele faz aqui Algumas ilustrações Isso de maneira muito clara Para que nós possamos ter A nossa capacidade Do poder que tem A língua A primeira comparação Ou a primeira ilustração Que ele faz É quando ele usa A figura de um cavalo Quando nós queremos Expressar força Quando nós queremos Dizer que algo é forte Nós comparamos Nós temos uma referência De cavalos Se você por exemplo For dizer que um carro É potente Você diz que ele tem Tantos cavalos Eu tinha um fusquinha Que eu acho que ele Não se referia Como cavalo não Acho que era um Um cabrito talvez Então quando você diz Que tem um carro potente Você diz Ele tem tantos cavalos Ele tem tantas forças Então quando você diz Por exemplo Que alguém é forte Fulano é forte Como um cavalo Sem necessariamente Ser uma ofensa Então o cavalo Ele é uma referência De força E nenhum homem Ainda que ele seja forte Como um cavalo Ele é capaz De dominar A língua Ele é capaz De dominar O seu falar Mas um cavalo Que tem muita força Pela sua boca Ele é dominado Então aí nós temos A ilustração De como Nós podemos dominar Algo extremamente forte Ele usa ainda No versículo 4 Outra ilustração Que ele usa A ilustração De um navio De um anal E também usa Como referência Algo extremamente grande Que pode ser direcionado Por algo Muito pequeno Ainda que Fortes tempestades Tomem Aqueles barcos Que batam De um lado Para o outro O leme É quem vai direcionar É quem vai dizer A direção Daquele barco É ele Que tem o controle Então aqui Ele vai nos dar Uma segunda Forma de como Nós podemos Controlar Coisas grandes No versículo 5 Ele faz outra Ilustração De que uma Pequena fagulha Pode destruir Grandes Áreas De Plantações Ou de vegetação Se você for Para a tapera E aqui eu repito Não vá para a tapera Se você for para a tapera Você vai ver que Algumas Campos grandes São tomados Por faísca E são tomados Totalmente pelo fogo E eu me lembro De às vezes Passar De manhã E quando eu volto À tardinha Aquilo tudo já está tomado De manhã não estava Uma pequena fagulha E possivelmente Não foi alguém Que tocou fogo Porque quis Mas simplesmente Porque a seca Se uma fagulha Se ali Começa a incendiar tudo Então nós vemos Quão perigoso é Uma pequena fagulha E ele faz Essa comparação Entre a nossa língua E uma pequena fagulha E no versículo 6 Ele ainda faz Uma outra descrição Que para nós É tão clara Quanto as demais A língua aqui Ela é descrita Como algo capaz De contaminar O corpo inteiro Como um câncer Generalizado Um câncer fora de controle E contamina Todo o corpo E leva esse indivíduo A morte Assim Muitas vezes É as nossas línguas Indomável No versículo 7 e 8 Ele descreve Como é o ser humano O ser humano É capaz de dominar Cavalo É capaz de dominar Todos os seres Até aqueles mais Selvagens Leões e tudo mais Mas é incapaz De conseguir dominar A própria língua A língua Ela é capaz De trazer paz Mas ela também É capaz De trazer guerra Ela é capaz De trazer vida Através de uma palavra De conforto De esperança Para muitas pessoas Mas é também capaz De trazer morte Através de uma palavra Maldita Uma palavra mal Falada Coincidência Nós também Estamos planejando Lá na Tapera Uma peça Que o nome é idêntico Verdadeiro Natal Foi uma coincidência mesmo Porque eu não sabia Havíamos feito essa peça Para o ano passado Não deu E esse ano Nós decidimos fazer E ensaiamos Durante quase dois meses E ontem Era o último ensaio Ontem à noite Eu estava lá na Tapera Era o último ensaio E tínhamos também Uma peça Que é a cantata E um dos participantes Um jovem Ele disse Que não, não vou mais Eu não vou mais participar E esse era um jovem Que sempre Quando ele emburrava Com alguma coisa Ele sempre Dava problema E É muita tensão São muitas coisas Para organizar Quem me conhece Sabe de um pouco Que eu tenho de falta De paciência Eu disse Olha Se você não quer participar Tudo bem Eu não sabia nem Como é que eu ia fazer Para resolver Mas Eu disse Tudo bem E aí Ele saiu E aí a dona Mazé Sábia Foi lá E conversou com ele E daqui a pouco Está lá ele na peça Eu vou para a peça Eu vou participar E agora ele estava Mais animado do que antes E agora eu tenho que parar Para perguntar para a dona Mazé Foi o que ela disse para ele Uma palavra Bendita Uma palavra Que foi Que tocou de alguma forma Aquele rapaz E motivou Para que ele pudesse Participar Então a língua A palavra Ela pode muitas vezes Ela pode muitas vezes Nos levar a lugares Extraordinários Mas ela também pode nos levar A lugares Terríveis E no versículo 9 Ao versículo 12 Tiago aqui Vai nos falar Da incoerência O texto Já é por si só Elucidativo Ele nos dá Muitas coisas Que nos faz entender O que ele quer dizer Mas o que ele está falando Especificamente É sobre a incoerência Daqueles que se dizem cristãos E agem de maneira Como se não fossem cristãos Nos versículos 9 Ao versículo 12 Ele diz Com ela Com a boca Nós bendizemos a Deus E Pai E com ela mesma Amaldiçoamos Os homens Feitos A semelhança de Deus De uma mesma boca Procede bênçãos E maldição Meus irmãos Não convém Que isso se faça assim Ele diz Olha, embora isso Seja uma realidade Nós sabemos que é Isso não é natural Não é razoável Que isso aconteça Nós temos na Bíblia Pelo menos 14 referências Sobre tipos de Bíblia De língua Dessas 14 Apenas 3 Não faz referência Faz referência De algo bom Da Bíblia Todas as Da língua Desculpa Todas as outras Diz Ou nos alerta Do perigo Que pode ter Ou do que a língua Pode nos causar As demais Todas São palavras As 3 Delas Falam de coisas Ou não Denigrem O valor Que a língua Pode trazer Ou As outras Todas falam Do mal Que nós devemos Tomar cuidado Embora Tiago aqui Ele nos fale E é verdade Que da mesma língua Possa parecer Ou possa ter Palavra de exaltação E palavra De maldição O homem Que é criado A semelhança de Deus É alvo disso Olha, isso não é razoável Ele vai nos dizer E ele faz aqui Como ele fez Nos versos anteriores Ele faz Umas Ele usa Ilustrações Ele diz Olha, pode uma fonte Da água ruim E água boa Ele pode uma árvore Que produzir frutos Que não sejam Da sua espécie Eu gosto Nós compramos agora Uma casa lá na Tapera E Eu gosto De algumas frutas Eu gosto de manga E lá já tem Um pé de manga Mas eu gostaria também De um pé de caju Só que eu não tenho espaço Para plantar Eu também gosto De limão E gosto de acerola E o que me resta É um quadradinho Acho que tamanho Esse daqui Talvez um pouco maior Mas eu Seria bom Se a mangueira Que tem lá Já é grande Eu não queria tirar Porque dá sombra Mas como eu gosto De caju e acerola Seria bom Se ela pudesse também Dar caju e acerola Mas infelizmente Não pode Não é possível E aqui ele vai dizer Olha não É razoável Que de uma mesma boca Possa abençoar Possa dizer Palavra de exaltação E essa mesma boca Amaldiçoar Aquilo que foi criado A semelhança de Deus Quando nós ensinamos Aos nossos filhos Nós fazemos como o Tiago Fez Eu pergunto Algumas vezes Para o meu filho Perguntava para a Suele Agora já não mais tanto Eu perguntava Olha Você acha isso Correto? Embora nós A gente quando faz Esse tipo de pergunta Já sabemos qual seja A resposta dele A gente diz Olha você acha Que isso é correto Que você faz? Esperamos que ele diga Não isso não é correto E aqui Tiago Faz a mesma coisa Ele diz Olha É razoável que a sua boca Que bendiz a Deus Amaldiçoa os homens Ou que falem mal dos homens A resposta Dos nossos filhos A este questionamento Que fazemos Demonstra a compreensão Que ele tem sobre o fato Em questão E esse é o mesmo método Que Tiago desenvolve Lá no início De a sua carta Quando ele diz No versículo 22 Do capítulo 1 No versículo 22 Por favor volte aqui Só uma página Capítulo 1 Versículo 22 Ele faz esse mesmo Tipo de pergunta De indagação Ele diz E ser de cumpridores Da palavra E não somente Ouvintes Enganando-vos Com falsos discursos Sejam Não sejam apenas Ouvintes Mas cumpram Aquilo que está ali Ele diz É razoável Que escutem E não pratiquem Imagina Que você chega Numa padaria E nela não vende Pão Imagina que você chega Num sapateiro E ele não conserta Ou não consegue consertar Um sapato Assim também Amados Não é razoável Que de uma fonte De água ruim E água boa Assim como também Não é razoável Que uma árvore De fruto Da qual não seja A sua espécie Da mesma forma Não é razoável Que uma pessoa Use a sua boca Para exaltar a Deus E para falar mal Das pessoas Assim Como não é razoável Isso acontecer Não é razoável Que nós façamos isso Para concluir A língua Ela é um pequeno órgão Do nosso corpo Mas assim como um leme Que também é pequeno Em relação ao navio Ele é capaz de controlar Ele é capaz de conduzir Ao céu Ou ao inferno Não é bom Que o povo de Deus Haja Ou fale Palavras Que não sejam Palavras de bênção Que sejam Palavras ásperas Ou maldosas Que sejam Palavras Que sejam Fonte de fofoca Ou maledicência E difamação Quando Paulo Escreve Para os Irmãos Em Éfeso Ele dá Alguns conselhos E entre eles Lá no capítulo 4 Efésios Capítulo 4 No versículo 29 Ele diz Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Mas somente A que for boa Para promover A edificação Para que dê graça Aos que ouvem Aos que a ouvem E para finalizar Eu queria que os irmãos Abrissem suas bíblias Em Colossenses No capítulo 4 No versículo 6 Colossenses Capítulo 4 Versículo 6 A vossa palavra Seja sempre Agradável Temperada com sal Para que saibais Como vos convém Responder A cada um Que o Senhor Jesus Nos abençoe Para que aquilo Que saia De nossas bocas Sejam também Somente Palavras que edificam E que Nós possamos Controlar A nossa língua Assim como Um Cavalo É controlado Pelo seu Pelo aquilo que está Em sua boca Vamos orar Senhor nosso Deus Em nome do teu filho Jesus Nós te agradecemos Porque o Senhor Nos ensina O Senhor Nos exorta Para que nós Possamos Ser bênção Aonde quer que nós Estejamos Ser bênção No falar Ser bênção No proceder Que nós Possamos Ser Controlados Pelo teu espírito Também nessa área Nós te agradecemos E pedimos isso Em nome de Jesus Amém Ok Daqui a pouco Nós vamos fazer A nossa divisão De classes Os jovens vão lá Para o edifício De educação cristã Lá em cima O edifício de educação teológica Lá em cima E a Tamires Vai para onde? A Tamires A Tamires vai ficar lá Vai para lá Vai ficar aqui Também Aqui Vai ficar aqui Em Fortaleza Agora Vamos orar Para que o Vickson Venha Também Tá bom A Liana Está aqui hoje A Liana Antes de me dividir As classes Está Liana Ok A sua filha Veio Liana Cadê ela? Espera ficar em pé Ela vai fazer Uma cirurgia Na próxima quarta-feira E vamos orar por ela É uma cirurgia Que é necessária E ela pediu oração Para nós orarmos por ela Aqui na nossa Palhoça Antiga Tinha dois ventiladores Aqui Tinha um ali E outro aqui Mentira Está sentindo falta deles Então Ela Ela não está tão original Assim como antes Não Muito bem Ela está com o bebê Ali Está bem Lá está ela Está em pé Ali com a criança Ok Vamos orar O nome dela O nome dela é meio esquisitinho O nome dela Lírida Está olhando Na nossa pedioração Ok Muito bem Seu nosso Deus Pai querido Nós queremos te agradecer Por nossa EBD Começamos aqui Com nossos louvores Avisos Devocionais E agora temos as classes Das crianças Dos jovens Dos adultos E também aproveitamos Estamos juntos Para que juntos também Unidos em Cristo Com o mesmo propósito Estejamos orando Pela Lírida O Pai Rogamos em nome De Jesus Tua bênção Para que A cirurgia de quarta Possa ser Totalmente guiada Pelo Senhor Abençoada Por ti Para que seja um sucesso O Senhor possa usar Os médicos E a tua serba Possa Se recuperar Completamente E dando muitas Ações de graças Ao Senhor Nós colocamos isso Diante de ti Em oração E na espera Pai Do que o Senhor Vai realizar Para a honra E glória do Senhor Em nome de Jesus Amém Ok Os jovens podem sair Vão para lugares Mais frescos Mais arejados E os adultos Fiquem aqui comigo Nós vamos ter aula Até meio dia Vai ter E aí Exultação Então nós vamos cantar aquele primeiro hino Exultação, a Deus demos glória E eu vou pedir então A dona Graça Tabosa Para vir aqui E você pode deixar essa oferta Consagrando essa oferta Para a obra missionária, né irmã Graça Já vai passar para o Josiel Está perto Está na hora de passar, né Já pagou o salário Dos missionários Então só tem o prazo até amanhã Dia 20, né Então nós recebemos dia 20 Então passe para ele É irmã mesmo, né Pai querido, nós queremos te agradecer Por nós consagrarmos essas ofertas Das classes da Escola Bíblica Dominical Para o trabalho missionário Que essas ofertas possam realmente completar o orçamento E chegar aos nossos missionários Com a alegria De eles receberem mais essa ajuda No final do ano E como Paulo falou tantas vezes Segundo a Coríntia capítulo 8 Que a alegria deles Redunda em ações de graças O Senhor é louvado por isso Tua igreja participa Tua igreja participa Desse Fomentar a ações de graças A gratidão Dos teus servos Por isso é que nós consagramos Essa oferta Para o trabalho missionário Em nome de Jesus Amém Então vamos Cantar a primeira estrofa E o refrão de exultação Enquanto nós Dedicamos as ofertas A Deus Demos glória Com grande fervor Seu Filho Bendito Por nós todos Jesus deu A graça Concede ao mais Vio pecador Abrindo-lhe a porta De entrada Nos céus Exultai Exultai Vim de todos Louva A Jesus Salvador A Jesus Redentor A Deus Demos glória Por quanto Do céu Seu Filho Bendito Por nós Todos Deus Amém 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 Nós estamos estudando Na escola dominical Os alicerces Da vida cristã E nós estamos estudando Principalmente Os tornados As tormentas Que querem abalar Nossos alicerces Nossa firmeza Eu estava Eu estava Assistindo a aula Passada Do nosso irmão Do nosso irmão Bruno Braga Já vamos levar Para a maçada Não é? Não é? Mas Eu achei bem interessante A abordagem Que ele fez Sobre O Daniel Pequeno No primeiro dia de aula Foi muito interessante As provas Que passamos Por isso Provas vivas Então nós vamos Continuar esse assunto Nós hoje Tratar sobre Tochas Chamejantes E promessas vivas Eu gostei desse título Do nosso tema De hoje É difícil até Descrever Mas é bom Vamos ver se eu pego Um lá O tema vai ser Este Tochas Chamejantes E Promessas vivas E vamos acrescentar Versos Dúvidas O sentido é que Enquanto nós temos Na palavra de Deus Realmente palavras Que são Incandescentes Que Aquecem O nosso ânimo Aquecem A nossa fé Fortalecem A nossa esperança Que são Verdadeiras Promessas Vivas Na nossa vida Cristã Nós temos Um inimigo Chamado Dúvida Ou as dúvidas Esses grandes Momentos Que nos levam Então A ter problemas Na nossa fé São as dúvidas Elas são Podemos Tratar De uma forma Assim Dizer Que elas são Pessoas Intrometidas Visitas Que entram Que entram E apresentarmos Essas dúvidas Mas como sempre A Bíblia vai nos dizer Apresentar o inimigo Como é que age Como é que são Como acontece Em nossa vida E nós ficamos realmente Espantados Com a quantidade De De textos bíblicos Positivos Que fala De nós termos Uma fé Sem duvidar E como também Há os exemplos Negativos Quando falam Do perigo Da desgraça Que provocam As dúvidas Em nossa vida Vamos começar Lendo Alguns textos Da Bíblia Para que a gente Possamos nos situar Nisto Romanos Capítulo 14 Verso 23 Uma menina Foi ensinada Na sua igreja Que usar batom Era pecado Ela foi ensinada Na igreja dela Que todo tipo de maquiagem Que usar batom Era pecado Ela foi para a escola E lá na escola As coleguinhas Usavam batom E disseram para ela Você está com os lábios Assim sem vida Sem cor Se você colocar um batom Você vai ficar com os lábios Bem bonitos Ela tinha sido ensinada Na igreja dela Que batom Era errado Que batom Era pecado E ela então Naquele momento ali De indecisão Tentada Pela Pelos batons Das amigas Ela colocou Ela passou O batom Nos lábios Ela pecou Ou não pecou Usar batom Usar batom Não é pecado Mas a igreja dela Disse que era pecado E ela vai para a escola Crendo que usar batom É pecado E lá na escola Ela usou o batom A Bíblia diz que é pecado Não usar batom Mas porque No coração dela Ela achava que era pecado E ela violou A consciência dela Romanos 14 23 Fala sobre isso Mas aquele que tem dúvidas Se come Está condenado Está falando que nenhuma comida É errada Nenhuma comida Tudo que Deus abençoou Agora Na nova aliança Pode ser Então Ser comestível Não é pecado Comer carne de porco Não é pecado Comer carne de 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 comer camarão Ao contrário Então Mas Se alguém Que tem essa dúvida E come Está pecando Mas aquele que tem dúvidas Se come Está condenado Porque não come Por fé E tudo que não é de fé É pecado Se torna pecado Porque ela comeu Pensando que era pecado Comeu Motivado Pela sua dúvida Então Olha como A dúvida É uma coisa Ruim Na nossa vida Lá Pertinho O que é que Vem antes do apocalipse Judas Pensava que era O arrebatamento Da igreja Mas alguém disse que era Judas Judas Versículo 22 Verso 22 Ele diz Tenham pena Se apiedem Apiedai-vos De alguns Usando Discernimento Discernimento É a compreensão Daquilo que é certo E daquilo que é errado Quando você Não usa O discernimento Você vive Na dúvida E você não sabe Mais o que é certo E o que é errado E porque você Vive assim Não sabe Se agrada Ou desagrada A Deus E Romanos 14 23 Foi usado Daquela forma Explicando isso Mas vamos lá Para o novo testamento Ainda Nos evangelhos Jesus 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 também Jesus também Dá uma abordagem De que A nossa vida Não deve ser Essa é uma vida De dúvidas E ele ao contrário Vai mostrar Vai exaltar Várias vezes Que como é que deve ser Realmente A nossa vida Mateus capítulo 4 Verso 31 E logo Jesus estendendo a mão, segurou, pegou ali Pedro, segurou e disse, homem de pouca fé, por que você teve dúvidas? Por que duvidaste? Eu chamei para você andar sobre as águas e quando você duvidou, você afundou. Olha, Mateus 14, verso 31. Foi o que eu falei antes? 14, verso 31. Talvez 4 tenha alguma lição para você, fique com ele também aí. Tem alguma lição oculta aí para você. Mas é 14, verso 31. Para nós ficarmos em Mateus e pertinho aí dos nossos textos, vamos então para Mateus ainda, capítulo 21. Verso 21, Mateus 21, verso 21. Botaram o ventilador para saber ler. Ah, foi, né? Eu fiquei na dor. Certo. Obrigado, irmão. Mateus 21, verso 21. Mateus 21, verso 21 diz. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidades, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres, disseres, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, se tiveres fé e não duvidas. Jesus vai falar sobre uma fé que é firme, uma fé sólida, em que cremos sem duvidar. Ainda, ainda passeando pelos evangelhos, ainda pegando esse tema, ainda, vá para o evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós estamos aí com nossa Bíblia aberta nos evangelhos, é fácil nós folhearmos. Marcos, capítulo 11. Novamente, a mesma situação, e Jesus registra isso também no evangelho de Marcos. Marcos, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Há uma ênfase do Senhor Jesus Cristo, sobre uma fé que não se abala com as dúvidas. Essa palavra de Jesus, essa palavra de Deus, é uma palavra que incendeia a nossa fé. É uma palavra que nos dá vida. E quando nós nos encontramos na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 20, nós vamos nos referir depois a esse episódio também. Mas nós nos encontramos aqui na vida de Abraão, e uma explicação, e uma asseveração acerca de como foi, em dados momentos, abençoado Abraão por causa da firmeza da sua fé. E diz, ele não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dúvida provém de incredulidade, mas quando nós cremos, nós somos fortalecidos na fé. Este elemento é indispensável na nossa vida cristã. Vamos orar começando a nossa aula. Pai querido, nós queremos pedir a tua bênção, porque nós vamos estudar este assunto, que está sendo aqui abordado para este momento, sobre fortaleza, sobre fortalecimento, sobre firmeza na fé, que é o oposto da incredulidade, ou dos primeiros resquícios da incredulidade, que é a dúvida. Então, nós sabemos que isso é importante, houve uma ênfase dada pelo teu Espírito Santo, na tua palavra sobre isso, e nós queremos, ó Pai, entendermos melhor este assunto, e também neste assunto, nós temos vitória em nossa vida cristã. Pedimos a tua bênção, oramos por isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Então, vamos pensar sobre dúvidas. Temos dúvidas acerca de planos, temos dúvidas acerca do amor, temos dúvidas acerca dos filhos, temos dúvidas acerca até de Deus. Eu alistei pelo menos sete assuntos que a dúvida vem, e começa a abalar a nossa estrutura de fé. Quando passamos por lutas, primeira dúvida, Deus te ama mesmo? Você passa por tantas lutas, tantas dificuldades, quanto mais você vai vencendo algumas lutas, alguns problemas surgem, e você acha que você é a pessoa mais azarada do mundo. Tudo tem problemas, tudo que você vai fazer, tudo que você está intentando fazer, até projetos, de repente, acontecem empecilhos, e nós perguntamos, será que Deus me ama mesmo? Segunda dúvida, embora nós afirmemos com segurança, a Bíblia diz que Deus nos ama, Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ora, quando nós ainda éramos pecadores, quanto mais agora que somos filhos de Deus, então, às vezes, há alguns textos bíblicos, apagam essa dúvida, mas surge outra dúvida, Deus cuida realmente de mim? Deus está cuidando? Deus realmente está interessado nos meus problemas? Eu vejo tantas coisas, vejo na televisão, respostas milagrosas, das orações, grandes feitos de Deus, e por que isso não acontece na minha vida? E a dúvida é essa, será que Deus realmente cuida de mim? Eu sei que Ele me ama, mas será que Ele está interessado mesmo, nos meus problemas, na minha vida, na sequência, da minha história? É uma das coisas, que também surgem em nossa cabeça, naqueles momentos de fragilidade. Terceira pergunta, Ele vai te levar mesmo para o céu? O céu é realmente a nossa morada? O céu é realmente tudo isso, que nós podemos aprender da Bíblia, é muito melhor, infinitamente melhor do que aqui, e que como Paulo disse, morrer é melhor do que viver, porque o céu é melhor, está na presença de Cristo, mas será que nós vamos para o céu mesmo? E é uma dúvida também, que às vezes persiste, no nosso andar, é que será que o inferno existe? Esse lago de fogo, onde a dor nunca cessa, é eterno, para todas aquelas bilhões de pessoas, que não aceitaram a Cristo como Salvador, como Senhor, até pessoas, razoavelmente, a nosso ver, boas, e elas não vão ter nenhuma solução, de escapar do inferno, ou de sair do inferno, o inferno é mesmo tudo aquilo que a Bíblia diz, e há pessoas que vão para o inferno, bilhões de pessoas vão para o inferno, isso é tão sério, gente, que até pastores já deixaram de crer no inferno, há muitos pastores que deixaram de crer no inferno, e alguns falam da salvação universal, que todo mundo no final será salvo, e alguns, então, falam de qualquer outro tipo de amenizar o sofrimento das pessoas, um pastor que recentemente foi expulso da ordem dos pastores batistas, é o Ed Renekwitz, entre outras heresias dele, ele também nega a existência do inferno, entre outras heresias, mas talvez essa seja uma das piores, é como se ele dissesse, não, ele diz, ele dizia isso entre linhas, mas depois acabou confessando que era a fé que ele tinha, que Deus vai salvar no final todas as pessoas, se Deus vai salvar todas as pessoas, não existe o inferno, mas por que que essa dúvida vem? Por que que esse salzinho, que vai causar uma sede de questionamento, existe? Olha só, outra, eu coloquei como a nossa quinta, Deus vai mesmo me segurar nos momentos mais difíceis da minha vida? Deus vai mesmo estar presente nos momentos mais difíceis que eu tiver na minha vida? Ele nunca vai me abandonar mesmo? Deus vai garantir o meu futuro? Todos nós pensamos no futuro e pensamos de como nós vamos ajeitar o nosso futuro, vamos nos assegurar com o nosso futuro, e passamos essa dúvida, será que Deus realmente vai, o pessoal que está aí já na década de 60, 70, 80, como é que vai ser? Será que quando me colocarem ao sol, às nove horas da manhã, será que eu posso pegar o solzinho? Será que vão me tirar às nove e meia? Ou vão me deixar até meio dia? Como é que vai ser o meu futuro? Como é que Deus vai garantir o meu futuro? A sétima pergunta que eu coloquei também, a sétima dúvida, Deus vai me fazer perseverar na fé até o fim? A gente olha, vamos ser realistas, a gente vê pessoas que estavam firmes na igreja, participavam da igreja, eram até lideranças de igreja, e que hoje parece que nunca ouviram falar de Cristo, pessoas que estavam aqui até entre nós, falavam das coisas, participavam até de momentos marcantes que nós tivemos na nossa vida, e que hoje nem parece que um dia ouviram falar de Jesus Cristo, será que a minha família não será uma dessas? Será que eu não serei um desses? Deus vai, a minha vida, Ele vai me fazer perseverar mesmo? Então, realmente é um assunto oportuno, né? O que a Bíblia fala, forte, claro, que serve para dar fortalecimento, para aquecer a nossa fé, essas promessas vivas, e essas tremendas dúvidas que têm destruído, ou têm abalado pessoas em algum tempo. Então, vamos ver aqui algumas formas que nós temos, que nós vamos aprender de tratar, lidar, e realmente detectar essas coisas. Vamos sempre, eu colocar aqui, colocar os itens aqui, para quem quiser anotar, e quiser anotar. Primeira coisa que nós colocamos, é que você deve lembrar, de Gênesis 3, 1. Lembre, nesses momentos, em que a dúvida pairar, sobre a sua cabeça, que tentar nublar o seu coração, de tentar fazer um terremoto na sua fé, lembre, que a dúvida, é a primeira arma diabólica. É a primeira arma que o diabo usa contra nós. É a dúvida. Ele não nega as coisas. Ele começa por colocar a dúvida nas nossas cabeças. Olha, nós encontramos no capítulo 3 de Gênesis, logo após a criação, Deus ter colocado o homem e a mulher no jardim do Éden, diz que, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor tinha feito, e esta, a serpente, disse à mulher. Qual foi que ela disse? Ela fez uma pergunta. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim mesmo que Deus disse? Deus realmente disse isso, que vocês não deveriam, que deveriam, então, comer de toda a árvore do jardim? A resposta era clara. Sim, de todas as árvores, menos de uma. Mas quando ela colocou todas, ela já colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso instilou a dúvida. Eva até que vai sair bem nessa primeira parte. Quando ela nega isso, é claro que ela acrescenta mais alguma coisinha aí, mas o que eu quero enfatizar é que começa por colocar dúvida. Você está perseverando em servir a Deus. Você vai realmente ser feliz? Vai dar certo? Vai valer a pena? Será que vai valer a pena mesmo? O que é isso? Dúvida. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. É muito bom esse texto aqui para nós, porque o texto começa dizendo assim, Sabe o que é a palavra Nahash? Serpente. E ela diz, E não uma serpente. Ha-Nahash. Ha-Serpente. Alguém já assistiu algum capítulo daquela série? Obrigado, irmão. Daquela série Gênesis? Alguém já assistiu algum capítulo daquela série? Eu acho muito interessante. Eles pegaram gente, como o Rodrigo Silva, aquele arqueólogo, ele pegaram teólogos evangélicos para dar uma certa consultoria àquilo ali. E tem algumas coisas ali que é muito interessante, porque Sérgio foi teólogo. Em todos os episódios que vai haver uma catástrofe, tem um personagem que chama-se Nahash. Quando eu ouvi ele chamando ele de Nahash, muito aí não vai entender porque chama aquele homem de Nahash. Por exemplo, quando estão lá em Sodoma e Gomorra, quem está incentivando o pessoal a invadir a casa de Ló, quem é? O Nahash. Em outros episódios, quando Tamar vai até a aldeia dos Siquemitas, dos Siquemitas, e então o filho de Siquem vai violentá-la, quem está fazendo por trás é o Nahash. Então, eles colocam sempre a figura misteriosa de um homem chamado Nahash, incentivando as coisas más, levando as coisas para... E é interessante, porque realmente isso é verdade. aqui nós temos aqui a presença do Nahash. Ele diz, e o Nahash, ou a serpente, era a mais astuta. E ela, esse serpente, é que o livro de Apocalipse vai chamar de que Satanás, a antiga serpente, o antigo Nahash, então é a figura de Satanás que estava por trás dessa dúvida. Eu quero chamar sua atenção aqui rapidamente para uma das coisas que nós observamos. Capítulo 1, verso 25. Alguém pode ler para mim aí? É, é o capítulo, é, é o capítulo, é o capítulo, é o capítulo 2, capítulo 25. Acontece. A palavra Nu, versículo 25, aí está no plural, Arumim, no hebraico, é de, da direita para a esquerda. É a palavra Arumim. Arumim. Vamos botar em português, Transitar em português. Arumim. Arumim. E ambos estavam Arumim, estavam Nus, e eles não tinham nada que se envergonhar um do outro. Não havia ainda a prática do pecado. Eles sabiam o que era errado, mas não havia ainda a prática, não tinham experimentado ainda o que era errado. Eles sabiam o que era errado porque Deus tinha dito, olha, se comer da água que se envergonha do bem e do mal, isso é errado, vocês vão morrer por causa disso. Mas ele chama aí, eles estavam, eles eram ou estavam, Arumim. O que nos chama a atenção é que esse Arumim, Arumim, pode ser também, pode ser também, qual é o sentido de Arumim aí, Gênesis 2,25? Qual o sentido? O que? Nos despido. mas Arumim, mas Arum, pode ser também, já viu, já viu uma palavra em português que pode ter sentido positivo e negativo? Uma mesma palavra? Hein? Eu vou lhe ajudar. Certo? A palavra ambição pode ter um sentido positivo ou um sentido negativo. Se você é obcecado numa coisa e está disposto a fazer qualquer coisa por isso, é o sentido negativo, é a cobiça, né? e pode ter também um sentido positivo, né? A pessoa aspirar alguma coisa, né? 1 Timóteo, capítulo 3, aquele que aspira a episcopado, excelente obra, no grego é ambiciona, é o sentido positivo. Arum, além da palavra nu e despido, pode ter também um sentido positivo e negativo. É aí é que vem a história. Como é que nós nos encontramos aqui? Arum, no sentido positivo, pode ser sábio. Sábio. E no sentido negativo, sabido. sabido tem um sentido negativo, né? Sabido, esse menino é sabido, olha, esse menino aí é sabido. Arum pode ter esses dois sentidos, quero explicar para você essa coisa interessante, porque quando você lê Gênesis 1, 2, 25, e ambos estavam nus, pode ser despidos ou eles eram sábios, no sentido positivo. Eles compreendiam as coisas, eles podiam estar nus e a nudez não tinha nada de mal, porque eles tinham conhecimento disso. Quando você chega no versículo, capítulo 3, versículo 1, ora, o Nahashi, a serpente, era a mais arum de todos os animais. Usa a mesma palavra, a mesma palavra, pra, nu e despido. É a mesma palavra, você pega a palavra no versículo 25 e vai contar a palavra, porque ali é o sentido de uma sabedoria para o mal. É inteligente, tem sabedoria, mas é uma sabedoria terrena, sabedoria infernal. Sabe porque eu quero entender isso? É que por causa da dúvida veio a incredulidade e veio o pecado, versículo 3 do capítulo 7, o que é que diz? o que é que diz? Capítulo 3, versículo 7, e foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Que é a palavra? Arum. Podia ser também, sabe? Depois que eles pecaram, a sabedoria deles, que era boa, se tornou uma sabedoria má. E começou com isso o que? Com a dúvida. Olha como é interessante. Eles agora já queriam proporcionar o seu jeito de se cobrirem do seu pecado perante Deus. Foram fazer o que? Primeira coisa, cozer para eles, costurar folhas de figueira para se cobrir do mal que tinham feito. E depois, quando Deus chama, o que eles fazem? Se escondem, arranjando maneiras agora terrenas, maneiras erradas. E tudo começou com a dúvida. Por isso que esse tema nosso, da nossa aula de hoje, vamos concluir com ela, é muito interessante, importante, quando muitas coisas, calamidades, destroços na vida cristã, e começa como o nosso irmão James falou, com uma pequena fagulha, e essa fagulha pode ser da dúvida. Amados, nós todos, vamos lembrar, nesse sentido aqui, que nós, não tem ninguém, nós somos suscetíveis a dúvida, não há ninguém que seja imune, não se considere forte, não se considere brindado por causa disso, totalmente fechado disso, por causa da sua fé, todos nós somos suscetíveis as dúvidas, nós vamos encontrar uma coisa bem interessante, Gênesis capítulo 3, eu falei que ia falar sobre Abraão, Gênesis capítulo, falei o que? 15, Gênesis capítulo 15, o pacto que Deus fez com Abraão, Abraão, lembra quando eu te chamei lá em U dos Caldeus, saí daquela da terra de U dos Caldeus e quando você foi para Aram, obedecendo a minha ordem, que eu ia formar uma nação com você, de você e Sara, ia ter uma grande nação que abençoaria toda a terra, lembra Abraão, que quando você chegou lá, eu repeti essa minha promessa, promessa que é realmente forte, que é uma promessa viva, Abraão, e nós temos aqui Deus novamente, mais uma vez, reiterando uma aliança com Abraão, e se você for ler Gênesis capítulo 15, é aquela aliança em que ele manda que ele corte os animais, né, e que Deus ia passar no meio daquele sacrifício, e ia queimar aquele sacrifício, aquela é um dos pactos mais fortes da cultura daquela época, porque o que está colocando ali é que, se eu não me engano, aqui é Jeremias, né, Jeremias vai explicar isso, Jeremias 34, 18, o sentido era isso, que se a pessoa não cumprir a promessa, aconteça com você o que aconteceu com os animais sacrificados, e quem estava fazendo a promessa não era Abraão, era Deus, Deus deixaria de ser Deus, se não cumprisse a promessa, porque aquela promessa ali estava sendo unilateral, era um pacto unilateral, quem passa no meio dos animais cortados, no meio, é Deus, então o sentido, depois que Jeremias vai falar sobre isso depois, é o sentido de uma promessa firme, se eu fizesse essa promessa, se eu fizesse um pacto com o Rômulo, e fizéssemos isso, eu prometo a você, e pegasse aqueles animais, abrissem dois, e eu passasse entre aqueles animais, depois nós os queimássemos, se eu não cumprir a promessa, aconteça isso comigo, eu morra, eu deixo de existir, de uma forma violenta, de uma forma realmente forte, era esse o sentido que ela colocada, e Deus estava se colocando como ele, o que faz o pacto, e aconteceria com Deus, mas o que acontece no capítulo 16, de Gênesis, algum tempo depois, né, a promessa não está se cumprindo, e vem Sara, e diz, Abraão, você está ficando mais velho, eu estou ficando velha, não está vindo filho, a gente pode dar um jeitinho aqui que é muito comum, não é errado, não é imoral, é correto, quando a mulher não podia ter filho, uma serva dela podia ter relações com o marido para dar descendência, era uma coisa que era na sociedade da época correta, chamado o código de Amurabi, que era um código muito antigo, do ano 2000 a.C., já estabelecia isso como uma coisa correta, é como nós, hoje em dia, não posso ter filho, e eu posso adotar um filho, não é normal, não é correto isso, não é correto, sim, é correto, pois naquele tempo, na forma de entender da sociedade, era uma coisa completamente moral, correta, e até elogiável fazer isso, mas não era esse o plano de Deus, não foi essa a promessa que Deus fez, e nós encontramos no capítulo 16 de Gê, se você está olhando aí, é quando Abraão duvida da promessa de Deus, com Sara, e tenta dar um jeitinho nesse plano de Deus, aí não agiu por fé, e até hoje, né, o filho de H, vai dar os ismaelitas, são os árabes de hoje, por causa de um, de uma dúvida, de uma incredulidade, o povo de Israel pena até hoje com os árabes, são descendentes de Ismael, são os ismaelitas, olha como é trágico, olha como é, Deus resolveu a situação, né, fez, cuidou de H, ela não tinha culpa nisso, cuidou de H, cuidou de Ismael, né, reiterou depois a promessa a Abraão, deu o cumprimento da promessa a Abraão, mas as consequências ficaram, por causa da incredulidade, por causa da dúvida. Então, tem esse sentido, né, que nós podemos observar aí, todos os patriarcas passaram por momentos assim, todos os patriarcas, parece que Deus está nos mostrando isso, Isaac depois também passa por momentos de dúvida, ah, o nosso querido Jacó também passa por momentos de dúvida, por quê? Porque nós somos suscetíveis às dúvidas. Mateus capítulo 4, quando o diabo vai tentar Jesus, começa com o quê? Ah, como tu és o filho, se tu és o filho de Deus, então faz isso e faz aquilo, dúvida, começa a colocar dúvida, olha a arma, como é sempre a mesma, como sempre a mesma, há esse assunto. Abra a sua Bíblia, não, vamos pegar outro assunto, vamos, 3, 3, lembrar que dúvida, eu coloquei, pode ser pecado, porque nem toda dúvida é pecado, certo? A dúvida pode ser pecado, há um sentido também nisso, positivo, e há um sentido negativo, todo o avanço da humanidade surgiu também porque homens tiveram dúvidas, do jeito que estavam as coisas, não estava bom, podemos melhorar as coisas, podemos fazer as coisas, hoje nós temos a rede elétrica, nós temos todos os avanços porque surgiram daqueles momentos, então ela tem também um sentido positivo, ela vai ser pecado quando ela vai bloquear ou vai negar a fé, bloquear é porque por causa da dúvida não se cumpre, não se não se realiza aquilo que Deus quer que a gente realize, ela bloqueia ou porque negativo ela vai muitas vezes negar a fé, mas eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês, quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês, o primeiro texto citando aqui é Tiago capítulo 1 versículo 6 a 8, olha só, vamos pensar nisso, Tiago 1 6 a 8, diz assim, irmão, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, ele está falando aqui dos momentos difíceis da vida, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, isso ele é a dada, peça porém com fé em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante a onda do mar, então a dúvida aí passa a ser negativa, né, porque semelhante a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma a outra parte, ela bloqueia a fé e a pessoa nunca consegue realmente realizar o propósito de Deus na sua vida, e ele diz, versículo 7, olha, uma certeza, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma, você bloqueou a sua fé, o homem de coração, o homem de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos, então, a inconstância motivada pela dúvida, então, nunca há uma firmeza na vida, nunca há uma segurança na vida, um dia está assim, outro está de outro jeito, nunca há uma constância, uma estabilidade na vida, porque o que marca é a instabilidade marcada por a dúvida no sentido negativo, ok, da fé, mas, a Bíblia nos chama, a Bíblia nos chama para termos convicções, certeza, alguém lê Hebreus 11,6, ao contrário disso, a Bíblia nos chama para ter certeza, convicção, certeza, pode ler aí, alguém, Hebreus 11,6, então, sem fé é impossível agradar a Deus, aí, né, porque aquele que realmente crê, aquele que realmente tem, vai orar, ele vai se aproximar sabendo que existe Deus, então, eu oro para o meu Deus, que existe e que esse Deus ouve e que esse Deus responde as minhas orações, ele é recompensador, ele é galardoador daqueles que o buscam, a Bíblia nos exorta para uma convicção e não para andar na dúvida, como é que você pode combater a dúvida? era o nosso ponto que vamos encerrar com ele, como combater a dúvida? Pelo menos algumas dicas para que termos vitória nisso, como combater? tem uma coisa aqui que eu quero chamar a sua atenção, como combater a dúvida? primeiramente vimos em Tiago 1, 5 e 6, confiando em Deus, isso é básico, Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel e ele é de confiança, Tiago capítulo 1, versículo 5 e 6, já lemos esse trecho aqui, eu só apenas estou repetindo esse argumento, agora interessante aqui, como é que eu combato a dúvida? A dúvida chegou para mim, eu tenho, ela em si não é pecado, mas eu posso fazer com ela o meu aspecto positivo dela, analisando essa dúvida, abra sua bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, e aqui vai ter um teste para os irmãos, olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz, examinando tudo, examinar tudo, e guarde aquilo que for bom, ele manda que você, de certa forma, a dúvida é salutar, nem tudo que você vai escutar, vai ouvir, é certo, e você tem que ter a sua dúvida, e como é que você resolve a dúvida? examinai, examinai, e você só guarda, só recebe aquilo que for correto, 1 Tessalonicenses 5, 21, agora, a minha pergunta é essa, por que que Paulo disse isso para os Tessalonicenses? Será que Paulo disse por dizer, estava escrevendo sobre isso, sobre esse assunto, alguns conselhos, vocês não apaguem o Espírito Santo dentro de vocês, não desprezem o estudo das profecias, e vai dar alguns conselhos, vamos falar também sobre isso, que eles tem que examinar as coisas que recebem, fazer uma análise muito boa daquilo que eles recebem, e ficar com aquilo que for correto, com aquilo que for bom. Por que que Paulo vai dizer justamente isso para os irmãos de Tessalonicenses? Resposta, Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 10. Paulo pregou em duas cidades, essa aí é a terceira viagem missionária de Paulo, e pregou lá em Tessalônica, e pegou também em Bereia. Não se lembra disso? Então, ele teve que fugir de Tessalonicense, foi perseguido, não foi pelos irmãos que creram, não, foi pelos que não creram. E diz versículo 10, e logo os irmãos enviaram de noite, Paulo e Silas a Bereia. E, chegando nessa outra cidade, eles tinham saído de Tessalônica, tinham pregado, muitas pessoas tinham se convertido, muitas pessoas estavam realmente convertidas, e ele dizia, eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, foram pregar também aos bereianos. Ora, estes lá de Bereia, dessa segunda cidade aí, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque eles, de bom grado, receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se estas coisas eram assim. Olha, elogiam os de Bereia, porque os de Bereia receberam os ensinamentos e foram ler. O que é que está falando, hein? Ah, ele está falando Levítico? Ah, está certo. Ele está falando então, de que já a graça já era pronunciada no Antigo Testamento? Ah, vamos ver lá o Salmo que fala sobre isso, Salmo 51 do perdão, não sei o que. Então, os de Bereia, quando ouviram a palavra, eles foram confrontar com a Bíblia para ver se aquilo era certo, eles foram analisar com a Bíblia. Os de Tessalônica, eles não, eles receberam a palavra e creram logo e foi bom, graças a Deus que a palavra era certa, mas essa não era uma atitude boa. Por isso que Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, diz, olha, tenha uma atitude bereiana, porque vai surgir as dúvidas, vão surgir ensinamentos falsos falsos e vocês tem que examinar, analisar as coisas para saber se elas são de fato assim. Como é que nós vencemos a dúvida? Então, estudando a palavra. Creio que essa palavra tem tudo que eu preciso para a minha fé, para a minha vida com Deus e para poder servir a Deus. Então, eu posso, então, crer nessa palavra, porque essa palavra, ela é suficiente e essa palavra é completa. Se eu estudar a palavra, se eu ficar firme, eu posso vencer as minhas dúvidas. e eu não quero terminar sem dizer, talvez, não era o único, mas eu quero usar isso, né? Olhem para Jesus. Onde é que a Bíblia diz que eu devo olhar para Jesus? Hebreus 12, versículos 1 e 2. vamos lá terminar com esse texto. 12 de 1 a 3. E diz assim a palavra de Deus, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, está ali, as testemunhas, capítulo 11, os heróis da fé, creram, confiaram, ousaram e foram mais do que vencedores, não duvidaram das promessas de Deus. E diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, não levou em consideração o sofrimento dele, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Jesus é o nosso grande exemplo de convicção, de ir até o fim. Ele é que foi até a cruz, Ele é que morreu pelos nossos pecados, é Ele que promete que você, em toda e qualquer situação, a maior promessa de Deus, é o que atar e madir, porque Tu estás comigo. Em toda e qualquer situação, creia, não duvide disso. Amém? Pai querido, te agradecemos pelo nosso tempo aqui, este assunto dos alicerces da vida cristã, continuo abençoando essa classe maravilhosa, alunos, aprendizes, discípulos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa manhã, um bom almoço e às 18 horas nós teremos o nosso musical O Verdadeiro Natal.